Oi, tudo bem com você? Eu sou a Val Souza, criadora desta comunidade Costura e Costumiza. Ela foi criada no intuito de colocar dicas e passo a passo para quem está iniciando na costura, porém eu tenho recebido constantemente perguntas no meu direct de pessoas que querem trabalhar mais com o Instagram, pessoas que têm seu ateliê, que querem, por exemplo, postar links na biografia para que consiga entrar mais rapidamente em contato, que o cliente consiga rapidamente entrar em contato com elas, enfim, são pessoas que constantemente me fazem perguntas no direct, tipo, Val, o que é biografia? O que é bio? Como funciona? O que eu posso fazer para melhorar a minha? Como posso vender pelo Instagram? Como eu posso configurar melhor o meu Instagram para que ele esteja seguro? Enfim, são diversas dicas constantemente, perguntas constantemente e hoje eu vim aqui colocar o primeiro passo a passo para você que também tem essa necessidade de estar trabalhando o seu ateliê de uma forma mais profissional dentro do Instagram. Espero que você goste e se for útil para você, compartilhe com suas amigas que pode ajudar mais pessoas e crescendo a nossa comunidade Costura e Costumiza. Vamos ao passo a passo. Aqui, quando você está dentro do seu Instagram, você vai clicar nessa bolinha aqui que está a sua foto, nesse canto e clica em editar perfil. Aqui em cima, você vai escolher o nome do seu ateliê ou barra o seu nome ou seu nome barra o nome do seu ateliê, como você achar que fica mais interessante. Aqui embaixo, você vai escolher o nome também ou o username que você preferir também, de preferência que seja um nome curto e que não tenha muitos caracteres diferentes para que fique fácil do seu cliente acessar. Aqui embaixo é uma parte bem interessante onde você vai colocar o link do seu WhatsApp para que o seu cliente consiga entrar em contato o mais rápido possível com você. Vou fazer um outro vídeo que ensina a criar esse link lá dentro do WhatsApp, para colocar aqui. Aqui você clica e edita a bio do seu Instagram ou biografia. No meu caso, que eu coloquei minha missão, ajudar mulheres a conquistar liberdade financeira, hashtag costura e as setinhas para baixo, que essas setinhas vão apontar para o link. No seu caso, você vai colocar aí informações que quando o seu cliente acessar o seu Instagram, ele consiga identificar de imediato de que se trata o seu Instagram. Porque se o cliente chegar, dar uma olhada e não entender do que se trata esse Instagram, ou seja, somente informações pessoais, normalmente ele não vai ter interesse em te seguir. se o seu objetivo é ter mais clientes aí acessando o seu perfil e ir comprando os seus produtos ou serviço. Você fez isso? Você clica aqui nessa setinha azul e clica de novo para confirmar. Está salvo todas as configurações que você fez. Vou voltar com outros vídeos logo em seguida para sanar as dúvidas aí das pessoas que entram em contato comigo e querem tirar dúvidas sobre o Instagram. Tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!